No rescaldo dos ataques a mulheres em Colónia, o presidente da Câmara de Rotardão apelou a que não se tirem conclusões precipitadas em relação aos migrantes e refugiados. O Autarca, muçulmano nascido em Marrocos, tenta combater a radicalização através de políticas de proximidade. Gostaria de reforçar a importância do Estado de Direito. A identidade dos agressores, na minha opinião, é menos importante, apesar de se poder sempre discutir essa matéria. Não importa quem fez os ataques, a polícia tem o dever de capturar os agressores e de sentá-los no banco dos réus. A polícia alemã confirmou a existência de requerentes de asilo entre os agressores envolvidos nos episódios de violência. Que resposta dá às pessoas na Europa que concluíram que devemos parar de receber refugiados? A Alemanha tem um milhão de refugiados e estamos agora a falar de 18 pessoas que foram detidas por causa deste assunto. A polícia capturou pessoas, mas existe um elemento importante, o juiz. Estas pessoas devem ser levadas a tribunal e quando se provar que fizeram alguma coisa, então temos um caso. Para a opinião pública, em relação à questão dos refugiados na Alemanha e na Europa em geral, estes acontecimentos não são muito benéficos. É um acidente lamentável. É um acidente lamentável.